Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a raça Yorkshire. Eu recebi uma perguntinha lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, aliás, se você ainda não me segue, me segue lá, tá? No arroba vetidre. E essa seguidora queria saber um pouquinho mais sobre a diferença entre o padrão dessa raça, né? Ela percebeu que ela via, né? Cães Yorkshire, maiores, menores, com a pelagem diferente, com o focinho diferente. E ela acabou vindo me perguntar, né? Depois ela escreveu também na caixinha, ela me perguntou nas mensagens, depois ela me perguntou também na caixinha de perguntas e eu resolvi fazer um vídeo sobre a raça Yorkshire. Como eu tenho dessa raça, eu posso dizer um pouquinho mais sobre algumas características da raça e explicar pra vocês essa diferença do padrão da raça Yorkshire. Bom, o que é muito importante da gente entender? Quando a gente fala em padrão de raça, significa que alguém, né? Normalmente uma associação, que é uma associação de sinofilia, uma associação de raças mesmo, que vai dizer aí como que é o padrão de cada raça, né? Eles vão estipular o que eles consideram um cão que está dentro do padrão da raça, né? Então, vamos supor, no próprio Yorkshire, vamos dar o próprio exemplo dele. O que que eles consideram um padrão pra raça Yorkshire? Eles consideram que, eu vou até ler aqui pra vocês. Eles consideram, por exemplo, que a pelagem tem que ser longa, com o pelo pendendo bem reto, uniformemente para baixo de cada lado, dividido por uma linha que se estende da trufa até a extremidade da cauda. Então, ele vai ter uma linha no meio do dorso ali, que divide a pelagem certinha, uma pra cada lado ali. É muito compacto e elegante, portado muito verticalmente, conferindo um ar importante. É um cão de companhia bem alerta, inteligente, vivaz e muito disposto. Isso, realmente, eu vejo que é uma característica da raça como um todo, do temperamento desses cães, né? Eles, normalmente, eles são muito alegres, muito agitados, muito brincalhões. O histórico, inclusive, dessa raça era um cão de caça, né? Um cão que ia atrás de pequenos roedores e tudo mais. Hoje, logicamente, eles não caçam mais, mas eles têm essa mesma vivacidade, esse mesmo interesse por brinquedos, por exemplo. Por bolinhas, por brinquedos, que eles acabam fazendo essa mesma coisa de caçar, de brincar com os brinquedos agora, né? As orelhas, elas são em V, portadas eretas, sem serem muito afastadas, cobertas de pelagem curta, de cor dourada, muito intensa e profunda, tá? A gente já vai falar disso, só tô lendo isso pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que que é o padrão da raça, tá? A cauda, anteriormente, ela era cortada, atualmente não é mais cortada, então, ela tem uma pelagem abundante, de coloração azul mais escura que o restante do corpo. Então, a cauda é mais escura do que o restante da pelagem, especialmente na extremidade da cauda. É portada com um pouco mais alta, né? É portada um pouco mais alta do que o dorso, do que o nível do dorso. E a pelagem, né? A pelagem, ela é comprida, como eu já falei, ela é reta, não é ondulada, brilhante, de textura sedosa, nunca deve impedir o movimento, pende, né, como eu falei, da cabeça e do dorso. Tem a cor dourada, bem abundante, nas laterais da cabeça, na base das orelhas e no focinho, onde ela deve ser bem longa. Aqui, né? A região do focinho longa. A cor dourada da cabeça não deve se estender até o pescoço, nem deve haver qualquer mescla de pelos escuros ou foligem na cor dourada em qualquer parte do corpo, tá? O corpo, né? Ele já é um azul aço escuro, não azul prateado. Estendendo-se do ocital, que é bem aqui, no finalzinho aqui, no comecinho da nuca aqui, a raiz da cauda, então, até a cauda, né, praticamente, então, toda, todo o corpo, vamos dizer assim. Jamais mesclado de pelos fulvos, bronze ou escuros. No peito, a pelagem é de um dourado intenso e brilhante. Todos os pelos dourados são mais escuros na raiz do que no meio. Ficando ainda mais claros na ponta. Uma outra coisa interessante sobre o padrão da raça é que ele pesa até 3,2 kg, tá? E aí, eles colocam até uma observação que é desqualificante, né, desqualifica essa raça se o animal for agressivo, agressivo, tímido demais, né, tímido demais, ou se ele tiver qualquer sinal de anomalia física, de comportamento e também vão ter algumas faltas se os pontos falados anteriormente tiver alguma mudança, algum desvio nesses pontos. Então, a coloração não for desse jeito que eu comentei e tudo mais. Gente, o que que eu quero dizer isso? Eu quis ler isso porque eu acho muito interessante, porque as pessoas muitas vezes me perguntam mesmo isso. Ai, mas o meu cachorro, ele não é assim, ou eu quero comprar um York, como que é o padrão da raça? Gente, o padrão da raça é esse, tá? Qualquer coisa diferente disso já é fora do padrão da raça, tá? Só que, se vocês virem o meu cachorro, vocês vão notar que ele é totalmente fora do padrão da raça. Ele pesa 6 kg, o dobro do peso permitido pelo padrão da raça. Ele tem o pelo ondulado, ele tem mesclas de pelo, de cores, né, do pelo em vários lugares. Quando o pelo do meu cão cresce, ele não é liso, ele não cai dividido pra baixo, com essa queda que se diz, né, que é o padrão da raça. E tudo bem, né? Na verdade, inclusive, o meu cão, eu adotei ele, né, ele não foi comprado de canil nem nada disso. Porém, eu nem gostaria que ele fosse dentro desse padrão, tá? Porque, justamente, eu não queria um cachorrinho tão pequeno, eu não queria as coisas ruins que tem também quando você tem um padrão de raça, né? Vem uma série, quando você faz cruzamentos, 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 tentando deixar esse padrão perfeito, você também traz dentro disso um monte de questões genéticas, né, que podem ser muito prejudiciais pro animal. Então, isso nunca foi uma vontade minha com nenhum animal que eu tenha, tenha tido ou tenha. Pra mim, ele tem que ser um animal que esteja bem, que esteja saudável, mais importante até é isso. Então, quando ela me pergunta, né, por que que tem essas diferenças, tem essas diferenças porque é pra ter, né? É estranho quando eles não têm diferença, quando são animais todos iguaizinhos, que aí sim me mostra que é muito cruzamento de iguais, é cruzamento de irmãos, é cruzamento de primos, é cruzamento de filho com mãe, né? E é pra você tentar manter aquele padrão, e isso pode trazer muitos problemas genéticos, tá? Então, quando você for buscar um cão, claro, você vai acabar indo num canil e tudo mais, mas não se prenda a esse padrão, a não ser que você vá pôr o seu cão numa exposição, né? Mas se não é essa a sua intenção, não se prenda a esse padrão. Tente buscar realmente aquele cão que tenha coisas diferentes do padrão, porque talvez ele não seja tão cruzamento do cruzamento do cruzamento, né, como eu falei, de consanguíneos, que pode dar um problema ali na frente, tá bom? Então, é isso que eu deixo aqui pra vocês. Pra quem gosta dessa raça, é uma raça muito legal, é uma raça bastante barulhenta, vocês devem estar ouvindo o meu latindo aqui, eles latem bastante, né? Eles são bastante barulhentos, bastante agitados, mas eu gosto, é uma raça que se dá bem com crianças, é uma raça que se dá bem com outra, pode se dar bem com outros cães também, né? Bem alegrinho, gosta de brincar, tem uma longevidade boa, ele dura aí de 12 a 15 anos, bem saudável, de uma forma quase como um jovem cão, eles conseguem durar aí bastante tempo de forma bem vivaz, né? E é um ótimo cão de companhia também. Então, eu gosto, é uma raça que eu gosto bastante, mas eu acho que é muito importante a gente não ficar se prendendo a esses tópicos que eu acabei de ler, e sim a como que tá esse animal, conhecer o pai, conhecer a mãe, e saber um pouquinho desse histórico, ver que eles não são parentes, parentes, esses pais, né? Antes dessa compra, porque tudo isso vai te trazer um cão muito mais saudável geneticamente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.